Fala rapaziada beleza no meio aqui e hoje é um dia feliz moleque porque hoje a gente tem dançarina na gatão e gara vocês estão ligados que a sujeira vai ser absoluta eu não consegui despertar na gato toda ainda então vai ser desse jeito mesmo é a composição vou mostrar o talento rapidão para vocês porque eu vou correndo lá para mandar salve mano que vocês são foda vocês são absoluto nos salves e eu perdi salve para porra lá em cima mano olha o retrô aí salve feio quem mais quer salve sonoco senju é nóis mano brigadão o indra fala indra salve para a guild no mercy do S38 é nóis killer br shibashiai cheetos só o pessoal mitológico no jogo mano ridan o rachirado pediu salve para o tetoclain para o tetoclain beleza mano salve para os dois rachirado tetoclain canal deles lá que tá top o kira ao gold não agora de gente pula quem mais quem que mais o zika retrô melhor que nrt lumei vou comer seu eita porra não come não mano tô ouvindo tô ouvindo ai cara aí o ataque falou que não vai pegar em segundo hoje porque você tá no time mano então a gente vai ficar em segundo é deco pedindo salve salve feio é nóis mano ainda era suzano só o pessoal da hora a gente tá agora com cara né mano nossa sonho aconteceu o sonho do naruto online br o melhor ninja do jogo e eu quero mostrar a composição para vocês vamos ver se vai dar bom hoje esse semana aqui vai ser 24 vamos testar nele ele é põe de pedra deve ser muito forte mas vamos testar nele mano só vamos ver se vai dar certo a ideia aqui é a mabui da chakra o ikan sabe ikan é nóis e a gente rodopiar com o Nagato então a gente vai pegar o chakra da mabui e rodopiar com o Nagatão moleque só vamos olha como ele vai como ele não tem selamento já chega ativando mas é bom esperar um pouquinho né para você não tomar um selamento olha o dano que tá porra olha o dano moleque o cara tá de escudo o cara é punho cara não tá feliz e olha o dano que o Nagatão deu meu Deus se arrancou o escudo arrancou a porra toda do preto ele entendeu nada é muito dano né mano nossa é muito legal jogar com o cigarro jogar com o o Nagato é a dupla perfeita Tatsumi salve feio o Eduardo Cash aí moleque salve Eduardo vê se não vai pegar o flagado hoje em mano que os flagados estão ligados aqui vai tudo no Eduardo coitado quem mais Thiago sabe feio o Brodywin é nóis e o anjo pediu só para o capuchão e para mim valeu mano obrigado obrigado aí anjo Eita nós quem mais que é salve aqui tá depois a gente manda mais salve né mano não sem Ju é nóis feio no Nelly e olha o preta já rodou mano e a gente tem o reset né agora tinha o reset né vamos ver se a Mabuikura nós eu vou entrar lá no TS com a gente com ódio mano vamos só vamos ver se não espera aí no modo capirotão tá dando bom na gatão aqui hein já deu um rodopio ali já acabou já acabou a sua primeira luta eu tô indo atrás do chão não acabou ainda não já tô terminando ela aqui vai entrar no terceiro round agora e o Erkema já caçou o ódio de cara caralho mano Erkema é bruto demais mano cara não sabe nem brincar com nós mas que é humilde é ele tá ele tá ele passou ele passou o Dante G2 a hoje vai ser a luta do século porque vai ser Dante e o Erkema e o Erkema com mais força só vai e eu tô preocupado pelo Dante E aí e olha o narashi Kamara que é salve mano é nóis feio que a caixão o que que é Lumei que tá me perguntou sou eu feio sou eu feio olha que desumilde peguei um punho de pedra aqui chamado B1 ele falou vai ficar um tempo aqui nossa não tô com pressa eu tô com pressa eu tô com pressa olha o salve ali eu como de salve valeu mas vocês são foda afrodite inútil Itachi inútil é humano né você não afrodite é o nome do cara ali olha já tá já tá ofendendo os inscritos nossa o cara pegou 5k de escudo e eu não queria bater nele com gara porque ele terminar a luta logo e o cara tá botando nossa não queria bater nele com com mito lendário galera vou gastar chacra no mano esse esse Nagato com 13k de escudo aqui que eu tô batendo você chora só chora né só aceita você olha pra ele e fala nossa que bonito esse escudo que escutão bonito esse seu olha nunca vi um escudo tão bonito aconteceu e olha que eu já vi nego com 20k de escudo mas não tava tão bonito assim o fio nossa peguei o fio hoje mano salve fio quem mais salve feio E aí o Eric ele apareceu ali as 45 Eric é nóis mano E aí é bom tô na terceira rodada aqui o cara tá morrendo muito caralho o cara tá dando muito dano eu vou perder perdi mano vou perder e ele tá de bater infinito com uma sacra na frente tá um maluco muito louco aqui um bagulho muito louco invertido Nossa eu vou perder mano já era ou não a informação dele é muito louca feio você aí será que você ganha eu acho que você ganha mano eu vou na sacra tá pegando fogo só vamos ou ia né porque agora também uma galhada ali agora fodeu o cara que falou que ia me segurar um monte de rodada aqui morreu na cara que tá pegando fogo ainda tem que tacar fogo nela mano para de tacar fogo das pessoas não vem a se ela não tomar fogo eu não não tomar dano ela nem tomou dano mano e agora vai vai cara enterra esse fio safado enterra ali na sujeira e aí a emoção para matar as pessoas a nossa não era assim não caixão do lixo o estilo lixo só vai nossa olha o dano que o cara deu moleque nosso cara tem é bruto demais mano e o Nagato foi saco morreu e você tá bom feliz que você pegou o cara eu peguei o Onoki aí é foda agora só falta o cara você não tinha que tinha não ah para você cartão que você não tinha né mas você não tem o cara também é só o para pegar mil e cem baú para vir um Onoki Nossa mano é foda caralho fio tá muito bom hoje mano 91k caralho fio tem né o fio é da sujeira né mano e o fio deixa eu ganhar aí mano toma esse caixão do deserto aí aí quem é esse daí é o fio do S49 mano mó forte 91k 91 de boa tipo ela tá usando uma compra mó idiota aqui de Sakura no primeiro movimento Lâmina Danzo e e o Miru sei lá o que que tá tinha na cabeça aí que ele tá tá dando certo mano isso que importa porque que vai funcionar ou não morreu tudo já no lugar aqui manda o sim feio meu genguetsu não fez crones que estranho eu vou te caçar depois Nossa a luta demora demais para ter feito no punho de pedra aqui vai gara de novo em peças essas praga no rodopio do enterro do da sujeira e o Witcher tá combando quatro eu vou fazer como de três que só tem pedra essa birosco aqui nossa cigarra é muito bom nossa como eu queria até eu pegar o gara mas não são ele dá muito dano você pode ficar uma boi não falta chácara é todo turno é caixão da sujeira caixão da sujeira pirâmide da terra e não para mano 80 de chácara pô pô tom ele rola já me caçou mesmo ó tom ele rola tá forte ele pegou um centavos eu tava fazendo top ranking lá olha tá monstro ai eu fiz merda fez merda merda abortar missão meu Deus ele não usou o selamento nossa eu lutando que eu dei fudeu coitada do mano foi morreu três vidas e acabou a vida dele aqui ó menos um ninja ali ó nem matou ninguém mano só fez barulho o salve para o seriú mano para seriú o roda farinha no rodopio que dá um dano bruto também nem foi o tom ele rola foi o suzano olha tem o suzano aqui eu caindo sabe muito amistoso eu nem vi eu vi que tinha um cara com aquela armadura lá cabulosa sabe a gente não para para tentar descobrir quem é a gente eu não parei para fazer mas tem uns ricos aqui tem uns caixas safadas e eu tô achando que era o tom ele rola meu Deus ele é o time todo do cara do tela branca aqui já acabou mano terceiro round aí o Akuma caramba mano tá dando muito dano do tela branca do Akuma aqui agora não tem aquela dançarina pelada também briga de mulher briga de mulher pelada o doutor tá falando com o céu eu mandei o sábio do Indra já mano ele é foda eu falei para ele arrumar um emprego para nós é pirotesco isso o Indra descola uns cupom para nós ó ó descola uns cupom aumenta nosso rate aí da roleta já que você acompanha o canal do Lumei você viu que tem um vídeo aí que eu botei mó dinheiro aqui não foguei o Ridan lembra disso daí com carinho tá pior nossa aquele daquela roleta lá da depressão vai ficar para sempre ó eu não sei nem lembra isso daí mas é só para o Indra lembrar disso daí é um pouco mais fácil meu Deus foi muito triste aquele dia em quem que eu foco aqui gente o time do cara tá muito forte é muito bom se tiver clone vai nele eu não sei quem que eu vou não tipo só o que eu vou no roxo né roxo é o dano para tentar dar um dano no roxo será que o dano roxo toma muito dano caralho eu deixei o roxo com 2k de vida ele é um roxo mano cadê o odd comentando os faves dele o odd sumiu mano eu tô aqui apanhando com bosta mas você compou 3 e o nego foi atrás de você já de cara é uma sim eu comprei 3 mas é um maluco de 66 obrigadão aí pegou 66 é que eu vou perder porque eu sou um lixo nossa agora vou enterrar esse maluco na sujeira já já bota ele no no caixão ali já na pirâmide do lixo só espreme ele não poder enterrar as pessoas nossa mano ele dá muito dano o cara mano é bugado esse ninja ali é tipo editado não é que você tá apaixonado sabe seus olhos deve ser eu acho que eu tô eu tô cego o dano é maior acabar ser maior tudo acabar ser maior ai meu deus valeu Pegasus pela luta mano é nóis já dou rodopio dele aqui já só tô triste por uma coisa mano porque eu queria fazer um videozinho legal botar o Nagato lá com uma esotérica muito louco do Naruto Storm mas infelizmente ele não tem no Storm tipo tem ele no Storm mas a esotérica dele é a animação do deva aquela explosão lá que ele que faz ele que estoura aquele bagulho lá explode tudo então é zoado né mano o rodopio dele não vai ter mas o Gara vai ter mano o Gara enterrando os maluco na no lixo no no plano do lixo vai ter enterrando os inimigos só vai meu deus eu tava com medo disso mano compre de bater infinito será que meu Gara tanca não tanca mano ninguém tanca essa porra tanca vai Gara nossa o Gara tanca mano não ainda não pera ai tanca acabou acabou tancamos o bagulho todo e olha o dano feio nossa olha o dano caiu a metade da vida do maluco tipo todo mundo morreu o único que não morreu foi o Iruka que ele deu a o toquinho deu a madeirinha ali saiu asado de boa né eu não anda mais usando minato sujeira minato eu usei é bom mano ai eu usei mas eu tenho Gara dane-se minato Gara pra que e agora mano que que a gente faz a gente toma o cutuco do Asuma ali porque não tem as outras para atacar esse bagulho o o o maluco que falou que ia me segurar aqui de trezentas rodada conclui com um de alguém ó aí sim parabéns Razonatov que é nós mano porra de Lumei o Aquino aí é foda mano off combo de cinco hein você acha que eu tô feliz você acha eu queria combar brigando nas areia da sujeira nossa tem os caras muito combador ó Carlinhos tá aqui eu tô em terceiro lugar mano nossa os caras tão pegando nego com combo né eu tô tipo batendo no zerado tão humilde tá deixando as pessoas combar não tá fazendo que nem o Suzano lá que eu combei três já me caçou é então eu não tô fazendo essa sujeira aí não fiquei de ver as três com isso tô jogando de boa nossa peguei um cara de quarenta e sete K que fazem o Asis bora juntar servidor aí bora fazer fusão aí bora sei lá trazer mais player pro jogo quem sabe botar um hate maior nos eventos tem que tirar os maluquinhos lá daqueles sábios boruto deles lá e botar eles no nosso aqueles cara que tem refino 10 no level 80 traz eles pra nós aí os maluquinhos lá tá com os refino melhor que eu os trancar level o lâmina vem aqui lâmina nunca o lâmina o que olha o lâmina salve olha o nimito concluindo o o mano lá o o rachiraldo as caban vai tá em crise hein o louco as caban vai deixar eu não deixava não um dia desses aí o o rachiraldo me pegou bem no final dos sábios aí quebrou meu combo na desumildade ninguém tava pegando sabe tipo ninguém tá quebrando como de ninguém chegou no final e foi lá quebrou o meu tô triste com o rachiraldo o amor acabou a amizade acabou o carlinhos tá com combo de 8 mas o carlinhos tá muito bom mano tava fazendo o ranking lá e carlinhos tá um absurdo não tem como carlinhos tem umas comp sujeira de dançarina deixa eu ver a força do carlinhos 91k na comp normal da sujeira de sasuke que se a gente ganha dele depois a gente tenta depois a gente vai então como eu tô com os ninjas sem estar despertado tô com os ninjas sem humor então o bagulho tá mais tenso pra mim né mas a gente vai tentar ganhar desses money tá com os ninjas no dourado aí tô com os ninjas douradinha aqui tô igual o o menino de ouro do indra deixa eu pegar o carlinhos vou pegar o carlinhos mano combo de 8 vai carlinhos ai que sujeirão vem pro pau ai meu deus deixa eu ganhar senhor no rosto não senhor ai vou perder do carlinhos mano mas o importante é o roleplay ai carai ganhei o plano do carlinhos mano vai lutar na caixa de terra na caixa de sujeira carlinhos já tá em choque já ligou até o danzo ele já ligou até o danzo tá em choque ai meu deus o que aconteceu carlinhos carlinhos você não era assim carlinhos você batia nas pessoas carlinhos deve estar no alto mano certeza eu nem dei dano no carlinhos eu dei rodopio lá tipo tirei todo o escudo que ele botou ali deu pouco carlinhos morreu e foi substituído nossa nem deu dano mano quem que ataca primeiro alguém viu ai bota nos comentários ai porque eu não lembro eu não vi agora a gente vai ter que arriscar pegar o danzo mano bota o carlinhos que ataca primeiro e olha que eu não me assisti ai porque se o danzo entrar no combo ai eu acho que eu rolei mano no meio fala pro gui casar comigo casa com o carlinho ai gui carai mano da casa comida e roupa lavada pra ela só vai ah eu acho que o carlinhos o carlinhos tá no alto mano pô carlinhos aí não sei aí é ruim hein aí vão falar que eu que hackeei você ai pá a gente já dá o caixão de sujeira do deserto você já é pouco sujeira né nossa eu tô batendo no maluco no alto aqui é fk tá me vendo meu deus deu 7k no caixão da areia caralho mano ô louco eu indo pegar uma dançarina e esses veste doente vem atrás de mim 90k muito bem já reseta os mano já taca de novo ah mano cadê o carlinhos mano o carlinhos foi sei lá foi ele foi no banheiro cagar e esqueceu o jogo ligado ah ele ataca primeiro aqui nois feio nossa ia dar muito ruim mano o carlinhos ataca primeiro olha o dano do carlinhos na caixa de areia cê acha que ele tá feliz cê acha que se a gente estivesse com o plano da escuridão lá ele não é da insta kill em nois foi muita sorte mano o carlinhos cagar deu uma dor de barriga no carlinhos ele não aguentou tanta sujeira o cheiro da sujeira foi demais pra ele ai o carlinhos pensou porra eu sou forte pra caramba vou deixar aqui no alto mesmo que eu me garanto ai vem o uau o caminhão de lixo o caminhão de lixo ali o motorista buzinando só sobe carlinhos tá na tua vez de ir embora mano ah nem vou dar a esotérica do gara mano que é dando ninjutsu no sasuke só vai me dar trabalho pra editar mano então melhor nem ir vou bater no automático aqui até ele morrer olha só tem dano ninjutsu aqui no time mano o carlinhos não vai morrer ah dá pra dar o rodopio rodopio do nagato da dano da dano tai só vamos o meu counter é só as esquina do governo acabei de ver ah vou resetar aqui maluco vem me caçar com essas feste de doida ainda ó que concluiu carlinhos em na moral em você viu que ele jogou sério mano você viu que ele tá com o esotérico direitinho ali você viu que ele usou o dano certinho foi na moral mano nem falar que eu batim fk não que eu vou brigar feio deixa ver quem que a gente pega agora arcanjo sabe que o arcanjo é bom mano ele é bom no alto mas será que ele é bom jogando ô loco ô loco mano polêmica hein que desumilde você fala isso tô zoando sacanagem ele é bom no alto olha lá na dimensão ninguém ganhando arcanjo arcanjo é mito o arcanjo vai com aquelas comp de pedra dele lá da nossa da comp de pedra dele do jogo do 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 batatinha do do patatá só só isso tem ou é comp de roxo com furo ou é comp de roxo com punho vamos ver se vai dar bom contra o mano aqui o cara parece ser forte hein 74k vamos ver se ele é bom vamos ver se o nosso vai dar dano ó não dá dano mano parece que quando o cara tá com escudo de iruca escudo de todo mundo o bagulho é nerfado mano ah não mais um punho de pedra pegou eu deu meia vida só tá bom mano meia vida é bom tirando que o cara tinha uns 5k de escudo ali mas é preocupante o mano aqui ó sepultura salve sepultura sepultura aí que vou pedir salve pro sepultura mano ele é gente boa salve fei já manda aquele eu peguei escultura no sábio de terça mas ele ficou bravo comigo só no lugar ó deu um escritão absurdo eu consegui levar o chama do mano ali hein prevalecido ai meu deus vai dar um caixão aí da sujeira já leva o caolho pro pro limbo que assim mano a nossa cabaça cabe muito mais lixo que dos outros e aí e aí esses cara de roxo e punho não sabe se tá muito chato nossa nossa se a gente matar o Hiruzen com a com a Mabui mano ele vai pro limbo não volta mais né só vamos e aí como a ah não deu mano miou abortar missão faltou 500 de dano Mabui é muito ruim nossa nossa babui é um lixo vai jogar o cara pro limbo a exo dela tem que estar com 50 de HP pra matar alguém é então tipo nossa ele vai levar a mão na gatão aí é roleplay mano não faz isso não feio ah não meu deus morri nossa mano ele sugerou nós feio ele usou o roleplay ali invertido nossa olha se o tia agora a gente perde agora a gente vai perder o rolê aqui porque o cara mandou a gente pro pro limbo tem que matar esse dano mano porque ele vai ficar botando o olhinho no Hiruzen pra ele sujeirar nós lariu pediu meu combo só vem mano só vem e fala assim manda salve Lumei aí que a gente dá o combo você fica esperto agora eu vou brincar meus sábios pra foda com não pode deixar o dano brincar mais não mano olha lá o cara vai vir e atacar o olhinho do dano na sujeira o cara é foda né mano a gente podia ter ido no Hiruzen mano parava ele vamos ver quem que ele vai dependendo em quem que ele for vai dar bom pra nós mano porque vai deixar dois aí ele deixou o Gaara mano nossa se eu fosse ele eu tinha levado o Gaara moleque eu acho que ele devia ter levado o Gaara nem matou a dançarina meu deus a dançarina não morreu a dançarina não morreu no Hiruzen e ela tava com tipo gasta olha lá o cara ficou em choque a dançarina não morreu ai meu deus o Sepultura ficou em choque mano toma esse enterro ai do deserto moleque vai pra sujeira come areia ai come lixo nossa amor de deus sai muito dano se é louco cachoeira não morreu não morreu ah mano ô Iruca não faz isso comigo não mano deixa eu dar o zoinho da da Mambui no Iruca ali e ver se ele morre matou o véio nossa mandei agora você dá crítico né Mambui sua safada não não mata não nossa que bruta ela matou o dano mano agora vou ficar mais uns 3 turnos com o Sepultura aqui ai é zoado mano essa luta demora demais eu queria combar e a gente pode passar salve salve com China a Mitsushi ta lagando mano eu tô lagada para os torrentes ai ta tipo o Eduardo Cash hoje Eduardo Cash tava lagado esses dias tava puto foi aquele dia que ele reclamou no chat mundo lá que ele falou que quando não era o Arquema pegando ele era os lagados é então ele tava muito puto ai eu vou me encerrar isso mano é então vamos ver se dá para encerrar ele mano nossa dá sim mano 3k você acha o cara não tira 3k o cara tira 3k no ataque básico olha isso ai eu tô falando que o Arquema mandou um abraço meu Deus não tirou isso para você ah mano olha lá ele usou o olhinho de novo ah fei ah não mano de novo ele usou o olhinho ai é roleplay fei ai você ta de brinques você ta de brinquedo com a firma nossa mano o caminhão de lixo deve ter te levado fei na moral olha lá acabou os rábios mas já acabou acabou nossa fiquei segundão eu não consegui meu Deus eu nem entrei no negócio tinha o B2 tinha o Witcher uma canalhada de gente no meu nossa mãe ah deu ruim hoje em só consegui lutar 7 vezes eu lutei tipo 3 lutas com o mano do 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 Danz ali ele ficou dando o olhinho e ressuscitando 3 vezes ai foi zoado mano ai não curti não ai foi roleplay eu ando caindo no time que ta tipo os nego tudo quer tirar aglomerado ai cai todo mundo no time e fica se matando lá pra pegar combo ah que não tinha querfer não Jorge você escreveu no da sujeira ai não me escrevi no da sujeira tanto que tipo sempre a minha facção que ganha porque sempre os nego fazendo combo de doze e ninguém quebra é foda mano nós ganhamos invocação hoje acabou o vídeo brigadão por ter participado você e o Odd ai já não é o Odd está é o Odd morreu o Odd faleceu em memória em memória beleza brigadão vocês dois falou Lumei brigadão pra quem assistiu não consegui cumprir a promessa de primeiro lugar sempre né mano nossa hoje deu ruim o maluco não segurou eternamente lá mas foi da hora mano foi legal jogar de dançarina jogar de igara jogar de nagato espero que vocês tenham gostado também e até o próximo vídeo ai próximos sábios beleza abração e valeu mano